Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Papai Noel de EVA. Então, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog, então é só passar lá no final do vídeo. E vamos começar a colar esse Papai Noel. Papai Noel de EVA Papai Noel de EVA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto